Eu sei que você teve uma vida maravilhosa, a gente você mandou na sua vida, mas esse é o meu programa. Esse é o quadro do meu programa Minhas Regras. Defina a felicidade em cinco palavras. Ah, felicidade eu estar aqui com você agora. Ah, obrigada, que linda, obrigada. E uma comida gostosa em três palavras? Precisa ser três? Pode ser mil. Ah, tá bom. Arroz, feijão e ovo. Com quiabo. Com quiabo. E agora quando a gente está conversando alguma coisa, chega alguém e atrapalha a conversa. Quanto é que você ganha mais ou menos? Ah, eu ganho... Chegou, 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 chegou. Ainda bem. Mas é mais que Luciano? Ah, olha, vou te contar uma coisa. Chegou, chegou, chegou. Não quer saber. O valor de merchan é mais alto do que o salário, por exemplo? Olha, vou te contar outra. Ana, chegou. Ana, chegou. E tem alguém que você não suporte na Globo? Chegou. Chegou, Ana. Chegou, pelo amor de Deus. Chegou. E agora de maneira extremamente sensual. O que você não gosta de comer de jeito nenhum? Geló. Ai, geló é uma delícia. Geló não gosta. Baba de quiabo? Adoro. Ai, que delícia, que maravilhosa. E agora lambendo uma colher de pau? Ah, assim? Ah? Por que não? É, Esther, Ana Maria. Por que não? Menina, eu tenho tanta preguiça que eu lambo o começo, mas não chega até o final da colher. Eu tô só a ferro. Lambendo uma colher de pau. Como você cuida de sua higiene bucal? Ah. Desse jeito aí. Ah, maravilhoso. Incrível. E agora com tradução simultânea. Você sempre lê livros antes de dormir? Ah, não. Não? Não, eu normalmente leio antes de deitar, mas não antes de dormir. Ela não dorme, eu vejo telejornal, brinco as cachorras, e faço essas coisas, e faz coisas maravilhosas em sua vida. Ela não gosta de fazer isso em comunidade. E agora em inglês. Who are? Who is or who are? Who are? Who are who who? Who are who? Who are who? You, yes. Who are who? Yes. Who are who? Yes, why not? Who are who exist? No. No. Who are your best friends in Radio Global? I have a lot of best friends. It's impossible to talk to you about one. It's impossible. Tá, meu bem. But, do you have someone here, inside the here, that you, when you are sad, you call and say, I said. Yes, I have. Yes, I have. Who do you who? Now, another thing that we don't know, too, is that you already sold more than 13 milhões de livros. Foi. Livro é bom. Eu gosto muito. E vender livro é muito difícil no Brasil. Muito difícil. Não é? Ainda mais agora com as redes sociais. Você lê outras coisas e muita bobagem. Mas um livro mesmo legal, você vai para outro mundo, outro país. Eu recomendo muito. Eu sei. Minha mãe é escritora. Ela vendeu, acho que, 13 livros. Sua mãe é fantástica. E um youtuber vende um milhão e quinhentos. Eles nem leram os próprios livros. E a gente tem sugestões de livros que você poderia ou não lançar. São os livros. Faz você sem receitas para você mesmo se virar. Traz você. Quer comer aqui? Traz a comida, porra. Foi você. Um livro para transferir a culpa para outros mesmo quando são inocentes. O pai é você. Um livro para informar ao boy que sua gravidez está relacionada àquela noite louca que vocês tiveram semana passada. Adorei. Adorei. Sai você. Um livro de boas maneiras para o transporte público. E vai você. Um livro de respostas infantis para quem te mandou para lugares que você não quer ir. Você também foi diretora, foi grande executiva do Grupo Abril, né? De revistas femininas. De nove revistas femininas da Abril. Você acha que a Alice já começou a entender como se aproximar desse público que é tão fiel a você, esse público feminino? Eu acho que eu só estou aqui hoje porque eu levei o pé na bunda na Editora Abril e eu tive a possibilidade de, estando lá, aprender muito a respeito de marketing, a respeito de mulher, fiz vários cursos fora que eles me proporcionaram isso. E você vê a mudança desse público que te segue há quase 40 anos? As mulheres mudaram? As mulheres que te assistem? As mulheres do Brasil mudaram. Eu acho que o Brasil mudou e as mulheres, graças a Deus, acordaram por um monte de coisa. Antigamente, por exemplo, era brega cozinhar. Antigamente, você falar em trabalhar fora de casa era uma exceção. Antigamente, falar em defesa e direitos da mulher também era outra, uma coisa que parecia meio velado, que as pessoas tinham vergonha de sair em defesa de grupos de minoria, gay nem pensar, LGBT. Enfim, eu acho que o mundo está numa transformação fantástica e, da mesma forma, as pessoas que vêem televisão também mudaram. O louro me ajuda muito nisso. E é meu alter ego. Então, quando eu não posso falar, ele fala. Maravilhoso. Esse gato fala também. Não, não fala não. Mas eu acho maravilhoso porque, inclusive, quando a gente começou a falar mais, as mulheres sobre feminismo achavam que é justamente não poder cozinhar. E justamente não. Na verdade, é você poder ser o que você quiser. É o direito da mulher ser livre com as suas escolhas. E valorizar isso. Sim, valorizar os direitos das mulheres, direitos iguais. E lembrando que feminismo não é o contrário do machismo. E lembrando que eu estou puta com vários ex-marados meus e que são machistas e que eu tomara que Deus prenda em algum momento.